Salve galera nação do Esteban, hoje já está no Speed Park aqui em Mirigui Rolezinho um pouquinho diferente que eu estou acostumado do canal aí, né Fabi? E aí galera, é isso aí Rolezinho um pouquinho diferente, arrancado né Fabi? Arrancada galera, vamos ver como que é aqui a primeira vez, o lugar é top aqui Galera acostumado aí só com a oficina ali, com a blazer, com as coisas, vem um pouquinho mais forte, beleza galera? Vou mostrar pra vocês aqui, beleza? Vamos dar um boas mais contentes naquele A pronta rola, os que tem, as coisas, além dele... Com o menu da rola, vamos ficar no outro lado, né? Melhor que você tem um boas mais contente naquele Meio, estamos fazendo um boas mais contente naquele Como dada rola, o gente perdeu o outro, né? Vou pegar as barras de bicicletas No mercado com umbilismo Vamos ver o prazo Vamos ver o pão Jornal de bicicletas Jadi temos planos Fim Irmão Próximo Resultar É Sique E é isso galera, são dois tempos, povo arrancadão aqui em Birigui, esse daqui para quem não conhece, esse daqui é o Fabinho, parceiro meu do outro canal, do Zanfavox E aí galera, beleza? Ainda bem aqui hoje, a galera chamou nós para vir aqui no Speed Park, arrancada cada 3 meses né Fabinho? É, parece que é toda quinta, toda primeira quinta do mês, tem que se informar direito Eles fazer arrancada aqui no Speed Park, autódromo aqui de Birigui, perto da cidade nossa, depois de 70, 80 km da cidade nossa Ainda vem presenciar aqui e ver, saiu um pouco da rotina lá da oficina né galera? E aí Fabinho e a Blaze, vamos lá, será que funciona a cláusula semana? Então, podia trazer ela para cá né mano, imagina, só para dar uma acelerada, ou ela ou maré né? É, um dos dois Então Será que as pessoas aqui, ó, tá até coçando galera para andar de maré É, o bagulho é louco mesmo hein, aí ó, até a Luiza ajudou É, o bagulho é próprio É isso galera, vou mostrar um pouquinho para vocês aqui Vê, modo de dizer, vamos nos sentindo em casa, dá para ver, carro forte É o paraíso isso aqui Nossa que é, é isso galera Valeu E aí mano, o que você achou? Dá um sorrisinho para a câmera vai Não, você vai sair Não, você vai sair Não, não vou sair não O que você me fala desse cara? Não, é muito louco velho Muito louco Ó galera, esse daqui ó, tem participação dele em outro canal tá? Tampavox, cadê ele? Olha lá, fugiu já Foi a marmita nossa Tampavox nessa Gordinho marmita Não quer falar nada galera Você confirma né? Aí ó, o que você fala Fabinho? Verdade, foi marmita nossa para o BGD hein É ó, correu, você viu? É ó, é nó galera O que você fica, deixa eu amar Hum 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 E aí 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 Galera E aí E aí E aí E aí Bom, até o povo tira a noite daqui dentro está aqui, né? É, até ela se inventando, né? Tem um negão ali que já está olhando o fim, ó Quem sabe o dia vem com a Blaisona, com o Fusca, né, família? Colocar o negão dentro desse pneu que fala O Fusca tem que vir Você quer o que, o negão? O gulinho do negão Não Sai bom, né? Ah, galera, vou mostrar para vocês um pouco da arrancada aqui, ó Música Música Vamos lá, vamos lá. E é isso galera, nação 2 Tempo O rolezinho tá acabando já aqui, o povo tá parando a arrancada aqui Já é quase 11 horas da noite Mas tem mais 70km pra rodar, mais ou menos praticamente E é isso galera, ó A Blazer, talvez, eu não vou prometer, talvez sábado já funcionou ela, tá Eu fui comprando a bateria do Maré Eu vou tirar a bateria do Maré e colocar nem como funcionar Comprei o resto das coisas, bomba de combustível dele Eu tenho uma bomba lá, só que é muita pressão, não vai dar certo E eu comprei os mangramentos, tudo certinho já pra montar E deixar funcionando e andando Sábado agora, talvez eu já dou partida nela Ando com ela, não vou garantir 100%, viu Isso daí Então é isso galera, nação 2 Tempo Tá terminando, ó o povo guardando os carros aqui já Empurrando aqui pra guardar E é nóis, tamo junto Se inscreve, compartilha e comenta aqui embaixo, tá Falou